Pra você que está estudando para algum concurso da Selecom, eu trouxe aqui neste vídeo questões comentadas, tá? Do concurso público pra guarda municipal que teve lá em Niterói. Mas é importante que você pratique as questões de língua portuguesa da Selecom pra você entender como a banca expõe as suas questões. Isso vai te ajudar muito. Então vem comigo! Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Chaika, de Português, aqui do Português Sucesso. E aqui eu trabalho sempre com redação, com língua portuguesa, com dicas diárias também. Lá no meu Instagram você vê várias dicas diárias no TikTok. Mas agora a gente tem que olhar não pra só dica diária, mas para o estudo, o concurso público, né? A sua garantia de nomeação, a sua garantia de emprego, você ter esse sonho realizado, né? E eu peguei aqui pra vocês algumas questões que foram lá do concurso público de guarda municipal de Niterói. Por quê? Eu quero que você veja como a Selecom expõe as suas questões. Eu tenho um outro vídeo que saiu esta semana aqui também, sobre um concurso para professores. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. E se você tem redação na sua prova, também eu tenho aqui dois cursos bem legais, especializados na banca Selecom, um intensivo sem correções e um intensivo com correções. Vou deixar depois os links aqui embaixo pra vocês e aí vocês ficam bem à vontade pra poder estudar também redação. Mas agora a gente vai o quê? A gente vai de língua portuguesa comentada. Então eu vou aqui abrir pra vocês, já falei, guarda civil, Niterói, Rio de Janeiro, foi um concurso público. Cinco questões que eu trago aqui, tá? Começa primeiro, vou deixar aqui embaixo um slide pra vocês, começa primeiro com um texto. E o texto vai dizer assim, ó, com base no texto 1, responda de 1 a 14. Então tudo que envolvia as provas ali foram baseados nesse texto. Eu vou trazer só cinco pra vocês. A violência, vou ler junto, né? A violência que bate a porta. É um fragmento. Segundo dados do Relatório Mundial 2019, divulgados recentemente pela ONG Human Rights Watch, acho que é assim que fala, 64 mil homicídios aconteceram no Brasil em 2017, são 2 mil a mais que em 2016. Este crescimento não foi freado em 2018, pelo contrário. Os dados já apresentados por ONGs e instituições mostraram que o número de assassinatos segue crescendo a largos passos. O crime cada vez mais sai da marginalidade e assola toda a sociedade sem distinguir classes sociais. Estados pararam nos últimos meses, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará e por aí vai. Na mão de criminosos e a população se vê a mercer desta realidade que bate a porta. Continua. O retrato atual é esse que os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã. Esta sensação de insegurança aumenta a busca por segurança privada. A Pesquisa Nacional sobre Segurança Eletrônica, realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Sistema Eletrônico de Segurança, a ABES, afirma que houve um crescimento nas residências que investiram em sistemas de segurança nos últimos 12 meses. Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? Questionamento. E quem não tem dinheiro para investir em sistemas? É protegido por quem? Os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação dos criminosos, mas isso não pode ser a única solução. O Estado precisa ser cobrado e deve agir. Para deter o crime organizado, é necessário muito mais esforço público do que portões e muros altos. Marco Antônio Barbosa, hoje em dia, 1 do 3 de 2019, extraído e adaptado, né, do hoje em dia, opinião. Agora a gente já sabe que é um, falou do crescimento da violência, fala da proteção do cidadão, vamos para a questão. E a questão vai dizer assim, ó. No título, o autor entrega uma expressão coloquial que reforça a seguinte informação apresentada no texto. Então, o título reforça o quê? Volta lá para o título. O título chama A Violência que Bate a Porta. A Violência que Bate a Porta. Avanço tecnológico será a única alternativa no seu impedimento da invasão social única. Olha essa palavra, única. Ninguém disse que é a única. O investimento em políticas públicas cresceu substancialmente no último período. O que cresceu foi a violência. A opção com sistemas de segurança restringe-se a uma escolha individual? É uma escolha individual ou é uma opção pela quantidade de violência? D. Os sistemas de segurança atuais são infalíveis na proteção de homicídios? Proteção individual garante? Sistemas garantem? E. A ocorrência de homicídios tem impacto, tem impactado diferentes grupos sociais? Lembra quando eles fazem as perguntas ali, ó? E quem não tem dinheiro é protegido por quem? Letra E. Tem impacto diferente. Quanto mais dinheiro você tem para a segurança, menos você é impactado. Então, foi. É isso que o texto traz. É isso que o texto traz. Beleza? Tranquilo até aqui? Dois. No primeiro parágrafo, a ideia principal é fundamentada em... No primeiro parágrafo, a ideia principal é fundamentada em... Letra A. A menção a dados de levantamentos diversos. B. Relato de uma experiência particular do autor. C. Narrativa histórica obtida em fontes primárias. D. Sequência de afirmações de caráter falacioso. E. Descrição de posições antagônicas. Dois lados da moeda. Olha lá. Volta lá para o início. Segundo dados. Bem simples. Bem ali. Menção a dados de levantamento diversos. Ele traz mais do que um dado. Ele traz vários dados. Então, a dois ali realmente é a ideia de... A ideia principal é fundamentada. Olha só. Não é a abordagem dele, mas o fundamento... É um fundamento por dados. Sabe quando a gente fala lá na redação que a estratégia argumentativa são dados? Aqui o fundamento dele é por dados. Então, aí ficou letrinha A. Agora, número 3. Ali a gente diz assim, ó. Observe a seguinte frase do primeiro parágrafo e responda as questões de 3 a 5. Segundo dados do Relatório Mundial 2019, divulgados recentemente pela ONG Human Rights Watch, 64 mil homicídios aconteceram no Brasil. No trecho, a palavra segundo pode ser substituída por... Ainda que, conforme, conquanto, mesmo que, apesar de... Olha só. A palavra segundo. Segundo, ela dá referência. Então, se ela dá referência, ela fala como alguém falou. Por isso ali, só cabe ser conforme, porque ela fala como alguém falou. No caso ali, a indicação é letrinha B, usar U, conforme. Você responderia isso correto? E aí? Sobra 4 a 5. Vamos lá. 4 a pequenininha, 5 a maiorzinha. O trecho em destaque assume na frase... O termo em destaque, eles, né, divulgados recentemente pela ONG, tá? O termo em destaque assume na frase a função de... Generalizar, não. Justificar, não, porque tá dando referência. Retificar, não, porque eu não tô voltando. Contrapor, também não, porque contrapor não tem nenhuma oposição ali. Ou especificar. O que mais cabe aqui é especificar, por quê? Eu estou dizendo de onde veio aquele dado, por isso especificar. De onde veio o dado. Show, chai? Vamos lá. Agora 5. Agora 5 é um pouquinho mais pra vocês. 5 ali, ó. O trecho. Divulgados recentemente pela ONG. Pode ser corretamente reescrito da seguinte forma. Vamos lá. Pode ser reescrito da seguinte forma. Deixa eu aumentar aqui pra eu conseguir ler. Com o que seriam, né? Com o que seriam divulgados recentemente pela ONG? Com o que seriam? B. Os quais foram divulgados recentemente pela ONG? C. Por que serão divulgados recentemente pela ONG? De que são divulgados recentemente pela ONG? A que são divulgados? Gente, eles já foram divulgados. Passado. Eles não serão. Eles não estão sendo no momento. Eles foram. Então, aqui, por uma questão de tempo verbal mesmo, só caberia a letra B. Os quais foram divulgados? Os quais foram divulgados? Claro. Os quais vai entrar até aqui uma questão pra vocês agora de... Pro nome relativo, né? Substitui o onde. Por o que. Os quais. Os quais. Tá? Mas com a ideia sempre de passado. Tá? Com a ideia de passado. E aí? E aí que eu quero saber se vocês gostaram dessas questões. Se faz sentido pra vocês. Se foram fáceis ou difíceis. Se vocês teriam acertado ou não. Vou tentar deixar aqui pra vocês o link pra vocês baixarem essa prova. Tentarem resolver as demais questões. E não esqueçam, né? Fiquem sempre inscritos aqui no canal. Porque tem muito conteúdo pra vocês. Todos os meus links e a minha vida. E tudo que vocês podem ver sobre mim. Tá aqui embaixo também. Espero vocês no Instagram. Espero vocês cada vez mais aqui no canal. Um beijo. Bons estudos.